Ele trazendo o Flamengo aqui pelo lado do campo, abertura para Miguel Trauco, chega cruzando a bola lá na segunda trave, chega a tocar inclusive no travessão. O Wilson fica na pronca com a sua defesa de novo, a passagem no Trauco, a intenção claro era o cruzamento, mas como bateu com o efeito na bola, ela foi na direção do gol, deu no travessão o suficiente para animar ainda mais o torcedor rubro-negro.